Natal, ainda não sabem o vestir? Veja estas 18 sugestões. Os dias estão a passar, as decorações aparecem cada vez mais, o clima natalício está a aumentar. E quando damos por nós? A ceia de Natal está aí à porta e ainda não sabemos o que vestir. Tipicamente, a ceia de Natal é a altura perfeita para reunir todos à mesa, incluindo familiares que não vemos desde o último Natal. Daí que queiramos ficar lindas para esta ocasião, e o que é melhor para usar do que um vestido para arrasar neste dia tão especial? A verdade é que nesta época, os vestidos são das peças mais escolhidas entre as mulheres. Entre vestidos clássicos e compridos, ou extravagantos e curtos, veja na nossa galeria uma seleção de 18 vestidos perfeitos para qualquer gosto que vai querer usar nos jantares e festas que acontecem nas próximas semanas.